Música Na cara do gol, Lucas Braga lá dentro, gol! Que bola, que bola enfiada incrível! Música Bruno Oliveira, tá aí o canhotinho Bruno Oliveira, arriscou de coronário, na trave! Na trave, o chute do Bruno! Música Bruno Oliveira! Uh, rapaz, tentou o elástico agora pra cima do Heiner! Música Vamos ver essa bola pro Marcos Leonardo, Marcos Leonardo pra Batistão! Gol! Trabalhou com o Bruno Oliveira, o lançamento, o toque do Marcos Leonardo Música Põe a bola pra direita, vem o Bruno Oliveira, dominou, fez a finta, pé escando! Bruno, elogiado pelo Rio! Faz o som, ó! Música Fiz uma dele, Dandã, mais uma canetinha! Vem certo não, toma! Ai! Música Bruno Oliveira, gira, prende essa jogada, tenta escapar, mostra a habilidade na frente do Arrascaeta! Já faz o lançamento com a pedra esquerda, avisando a mudança de área de jogo! Música Se movimenta o Santos, chega bem a batida, chute cruzado! Bruno Oliveira tentou meter lá no canto! Música Música Chegou no Bruno, travou, perna esquerda, bola fechada na área! Julio chegou dividido ali, mas meteu a bola pra fora! Música Barra do cara Pva Ah hacer O C Prime Ore C exports Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.